Salve, gordinhos e gordinhas da família CA! Tudo bom com vocês? Começando mais um CA Responde, e dessa vez nós selecionamos perguntinhas lá do nosso Instagram. Nós postamos lá um videozinho, pegamos as perguntinhas, já estão aqui selecionadas. Se você não segue as redes sociais, estão todas aparecendo aí para participar dos próximos, né, gordinha? Sim! E nós iremos fazer o próximo CA Responde no Snapchat, que é arroba casalamerica. Portanto, fiquem ligadinhos nas redes sociais, que sempre a gente pede perguntinhas lá. Mas, qual é a meta de likes para esse vídeo, gordinha? 450 likes. E aí, vamos bater essa meta aí ou tá difícil? E também se inscreva no canal! Aonde que é o botão, gordinha? Aqui embaixo. É mesmo? Que cor? Vermelho! Ih, vai explodir. Pergunta do underline Tyler Pereira. Então, meu mano, vocês pretendem vir visitar nós aqui no Brasil? Um abraço, bro! Yo, bro! Um abraço, bro! Sempre queremos visitar o Brasil e Portugal e vários países, mas infelizmente nós não temos planos concretos agora para ir para o Brasil ou para qualquer país. Com toda certeza, eu tenho amigos aí, tenho youtubers amigos aí também que eu quero gravar junto com a AB e enfim, a gente quer muito visitar o Brasil e o mundo! Pergunta do Emmanuel01. Olá, seus fofos! Gostaria de saber quais estilos musicais vocês gostam? Fofos. E outros estilos, né? A gente é bem eclético. Nem todos os estilos, né? Mas alguns. Por exemplo, o funk. Eu não sou tão fã de funk, pagode, hein? Eu também não. Oh, guys! O que é isso? Perguntinha da Eukaquino. Oiê, Dan e Abby. Abby, qual dos livros você gostou mais de ler e quais você indica? Eu poderia ficar o dia inteiro falando de livros. Quem viu aí, o último vlog diário, a gente foi no restaurante chamado Biblioteca. Mas enfim, eu posso dar duas dicas de livros que eu amei ler e que eu indico. O primeiro livro, na verdade, é um conjunto de livros que são os livros do Harry Potter. E o outro? O outro é um livro que eu li bem recentemente e que eu adorei, chamado A Mother's Reckoning, Living in the Aftermath of Tragedy. Não tem tradução, né? Não, não tem. A autora é Sue Klebold. Ela é a mãe de um assassino adolescente que morreu em 1999. E ela fala no livro sobre como ela sofreu e como ela se sente culpada pelos atos do filho dela. E ela fala sobre como nós podemos prevenir tragédias. Pergunta do Felipe J.P. Silva. Por que o feriado dessa última segunda-feira é chamado de Dia do Presidente? Na verdade, não é o Dia do Presidente, e sim Dia dos Presidentes. Porque é uma data para comemorar todos os presidentes do nosso país. É para aprender sobre a história deles, sobre como o nosso país faz eleições e tudo mais. Perguntinha do Leandro Gomes, personal trainer. O que vocês estão achando depois de começarem a praticar exercícios físicos? Faz um tempo que a gente não tem praticado por dois motivos. Primeiro que eu não tenho tanto tempo assim para estar indo para a academia. Meu projeto agora está indo pelo menos duas ou três vezes por semana. Eu não consegui ainda ir. E a gordinha também não tem tanta estamina como ela tinha antes. Mas eu sinto falta da academia, porque eu gosto da sensação de correr, de mexer o meu corpo. Porque isso ajuda com a minha depressão. Eu não sei explicar, mas realmente a academia me faz bem. Eu também sinto falta, mas fiquem tranquilos que a dieta está continuando. Eu só não estou conseguindo ir para a academia, infelizmente. Pergunta do Hermanova07. Da Inhabi, se um dia o canal se vai virar um canal gigante, mais de um milhão, pretende focar só no canal ou pretende ainda voltar a trabalhar? P.S. Manda um salve, admiro muito o canal. Amor, salva! Salva ele! Um salve! Um salve! Na verdade, não é você tendo um milhão de inscritos que você vai ganhar muito bem para não ter que trabalhar fora do canal. O que te dá dinheiro são número de visualizações e número de tempo de vídeo assistido. Honestamente, se eu tiver um milhão de inscritos e tiver poucas views que não dê para manter a minha casa e da AB, não dá. Eu vou ter que continuar trabalhando se eu já estiver trabalhando, que hoje ainda não estou. Mas mesmo que a gente não viva, a gente vai continuar postando, porque a gente curte fazer mesmo trabalhando, não sei se com tantos vídeos como agora, mas a nossa ideia é sempre postar vídeos para vocês. E se um dia der certo, deu. E aí a gente vai ficar... Perguntei da Pansolive. Dan Yabe, manda beijos. Minha pergunta, Dan, com o que você pretende trabalhar quando for possível? Honestamente, aqui em Nashville, eu trabalhei em qualquer setor, menos na construção, porque já vieram me falar que tem muitos sequestros dentro da construção aqui em Nashville. E nós dois já conversamos muito, que seria muito bom eu trabalhar com Uber, é uma coisa que eu gosto também. Ou no Lyft, que também é a mesma coisa que o Uber. Você vai pelo aplicativo e pega pessoas, igual táxi. E também, porque seria bom, porque mesmo a gordinha estando em casa, se eu precisava se vir em casa por causa que ela estava mal, eu posso vir assim que eu deixar o último passageiro. Pergunta do Juan.ioxta__ Dan Yabe, como foi a reação das pessoas ao saber a diferença de idade após o casamento? Houve uma excursão por parte da sociedade? Abraços para os meus youtubers favoritos. Abraços! Por parte da sociedade, eu não senti muito. Eu senti muito mais por parte da família da Abby, que é distante, tem muita gente que eu não conheço, do que da minha família. Sim. A família dele nos aceitou muito bem, a minha nem tanto. Às vezes coisas engraçadas aconteciam em hospitais, quando a gente ia no médico e tal, porque tínhamos que falar nossas idades. Me chamaram até de pai. É, é, pois é. Pergunta do Senas Batera. Sobre futebol, Dan, tu pensa em ser técnico ainda? Eras um bom técnico de praia aqui em Santos. Abby, caso aconteça, você apoia a ideia? Para quem não sabe aí do canal, eu fui durante quase oito anos técnico de praia de futebol em Santos. Eu amava fazer isso, mas hoje eu tenho uma outra paixão que se chama YouTube. Eu amava quando eu tinha banda de rock. Eu amava todas essas coisas. Ainda amo. Se um dia eu vou ser, não sei. Eu apoio todos os sonhos dele, mesmo se ele quiser ser stripper, eu vou apoiar... Alguém quer? Falando sério, eu sempre vou apoiar os sonhos dele. Assim como eu, os sonhos dela. Pergunta da Katelyn Elizabeth. Oi, Dani e Abby. Abby, você pode trabalhar em alguma profissão? Ou já trabalhou? Se sim, qual? Manda beijo. Mua! Beijo! Eu já fiz trabalho voluntário como professora de inglês para imigrantes. Eu fui nessas aulas. Eu era uma boa professora? Eu gostaria de me formar na área de português. Eu gostaria que a língua portuguesa fosse minha profissão. Eu gostaria de ser ou professora de português ou uma tradutora profissional. Mas hoje ainda não é possível, porque sabemos das condições da gordinha. Isso. Mas ela vai conseguir, se Deus quiser. Perguntinha da Sibeli Underline Carvalho. Dan e Abby, adoro vocês. Abby, você tem uma risada contagiante? Adoro! Olha a louca! Dan, por que você não pode dirigir ainda? Contagiante! Eu não posso dirigir ainda, porque a minha carta do Brasil foi transferida para a de Portugal quando eu estava em Portugal. E aqui em Tennessee, eu não posso transferir para a americana. Eu tenho que ainda tirar a carta americana para poder dirigir, porque já passou muito tempo do que eu poderia dirigir com a minha carteira aqui. Estou estudando mais inglês para poder estudar para a carta e fazer, e eu vou conseguir, se Deus quiser. E você vai dirigir igual você fazia lá no GTA? Uou! Eu sou uma bela motorista! Eu vi no jogo! Era pessoas voando, era a Porsche derrubada, era o carro todo detonado. Bye! Pergunta do Stalin Vitor. O que motiva mais as gravações e o que desmotiva? O que mais me motiva a gravar, galera, são vocês. O feedback de vocês, o apoio, as mensagens maravilhosas que vocês mandam. Agora, o que me desmotiva... Só um ponto. Antigamente, eram os haters dando dislike, falando um monte de besteira. Hoje, eu literalmente, eu faço assim, ó... Cago e ando. Mas hoje em dia, o que me desmotiva é a plataforma. Infelizmente, não entrega vídeo para todo mundo. Infelizmente, muita gente reclama que está sendo desinscrita do canal. Aliás, se você foi desinscrito, dá uma olhadinha aí, vê se você está inscrito ainda. Muita gente recentemente fala que dá like, depois vai ver o like que não está lá. O que eu mais amo é a oportunidade de me conectar com outras pessoas, de criar amizades, de conhecer vocês. Eu amo isso. O que me desmotiva é a plataforma, igual ele falou, tem muito bug, muitos problemas e isso me desanima. Essas foram as perguntinhas que o pessoal mandou lá no Instagram. Se você não participou, segue as redes sociais, porque aí você vai saber quando a gente for gravar e vai mandar sua perguntinha. E por favor, também, quando você for mandar sua perguntinha, veja se já não saiu em outros vídeos. Porque muita gente mandou pergunta repetida. E não se esqueçam da meta de likes, que é quanto, gordinha? 450 likes. Quando bater, já vamos fazer outro CERRA responde. Demorou? Isso. Assistam também os últimos vídeos que saíram na segunda, na terça e na quarta. Estão muito bons e são vídeos que vocês pediram para a gente fazer. Mas, gordinha! Qualquer hashtag pra quem assistiu o vídeo até aqui, deixa nos comentários. Hashtag Trabalho da Abi. Então vai lá, deixa o seu comentário, fala o que você achou do vídeo. É nóis que tá. Tamo junto. Misturado. E tchau! 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 Obrigado.